Eu mandei fazer uma bandeira de ouro a Mare Para artear quando semeir e junho verão Eu mandei fazer uma bandeira de ouro a Mare Para artear quando folhas de junho verão Quero ver os seus raios brilhantes Na estrela do meu batalhão Eu mandei fazer uma bandeira pro meu São João Quero ver os seus raios brilhantes Na estrela do meu batalhão Eu mandei fazer uma bandeira pro meu São João Bandeira de ouro, bandeira de ouro Bandeira de ouro pro meu São João Bandeira de ouro, bandeira de ouro, bandeira de ouro Pro meu São João Bandeira de ouro, bandeira de ouro, bandeira de ouro Eu mandei fazer uma bandeira de ouro a Mare Para artear quando semeir e junho verão Eu mandei fazer uma bandeira de ouro a Mare Para artear quando semeir e junho verão Quero ver os seus raios brilhantes Na estrela do meu batalhão Eu mandei fazer uma bandeira pro meu São João Quero ver os seus raios brilhantes Na estrela do meu batalhão Eu mandei fazer uma bandeira pro meu São João Bandeira de ouro, bandeira de ouro, bandeira de ouro Bandeira de ouro pro meu São João Bandeira de ouro, bandeira de ouro, bandeira de ouro Amém. Amém.